Olá! Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Hoje eu vou dar o significado de sonhar sendo atacado por um pato. Também vou dar o significado de sonhar com um pato nadando. Também vou dar o significado de sonhar com um pato voando. E por último, eu vou dar o significado de sonhar com um pato morto. Você já teve alguns desses tipos de sonhos? Não sabe o significado? Então, fica comigo, assista esse vídeo até o fim que você vai ficar sabendo. Vamos lá, sem perca de tempo. Primeiro eu vou dar o significado de sonhar sendo atacado por um pato. Esse sonho significa as suas inseguranças, os seus medos de você entrar em uma nova fase da tua vida. Você está com medo, você está insegura, inseguro de conhecer novos fatos, conhecer novas coisas. Você está com medo, você está com medo, você tem que entrar em novos rumos na tua vida. Você se sente inseguro, insegura. E você precisa sair dessa rotina sua. Porque se você continuar sempre na mesma rotina e não ter coragem de entrar em uma nova fase da tua vida, se você continuar na mesma rotina e ser inseguro de começar novas coisas na tua vida, você não vai vencer. Você não vai realizar os seus sonhos. Então você precisa sair dessa rotina. Tenha fé, tenha coragem, tenha segurança de entrar em novas fases da tua vida. Seja novas fases no relacionamento, seja novas fases profissional, seja novas fases no trabalho, seja novas fases em algo na igreja, mas tenha coragem, entre em nova fase. Você vai vencer, você vai se sentir bem melhor. Mas para isso, você tem que sair da rotina. Se você ficar na mesma rotina sempre, você não vai andar, você não vai se desenvolver. Então sonhar sendo atacado por um pato ou até mesmo sendo picado por um pato, esse sonho, ele está querendo dizer, desperta, saia da rotina, entre em nova fase da tua vida. Não precisa ter medo. Arrisque, tenha fé, tenha coragem e você vai se sentir muito bem. E você sonhar com um pato nadando. Esse sonho tem dois significados. Se o pato no teu sonho estava nadando em águas limpas, então significa que você vai viver um momento de felicidade na tua vida. Você vai viver um momento de felicidade no lado sentimental, emocional. Porque quando se fala, quando se sonha com água, quando aparece águas no sonho, remete mais o lado emocional, sentimental. E para o princípio de uma vida feliz, a pessoa tem que ter o lado sentimental e emocional bem para começar a ser feliz. Então sonhar com um pato nadando em águas limpas, significa que você vai entrar em uma fase de felicidade emocional, sentimental, psicológica. Aí depois você vai conquistar os outros âmbitos, os outros lados, as outras circunstâncias da tua vida. Aí você vai começar a conquistar o lado profissional, do trabalho, financeiro, espiritual. E você vai se sentir muito bem. Então sonhar com um pato nadando, se está nadando em água limpa, é felicidade que vai começar a entrar na tua vida. Bom? Agora, se você sonhar com um pato nadando em águas sujas, aí o sonho é ruim, não é bom. Significa que você vai ter problemas sentimentais e espirituais e emocionais também. Tanto emocional, tanto espiritual, como problemas sentimentais. Então sonhou com um pato nadando, se a água for suja, você já ora a Deus, repreenda todo o mal, para que a tua vida espiritual, sentimental e emocional que não passe por tantos problemas. E se você já estiver passando, esse sonho também quer dizer, reaja, ore a Deus, saia desses problemas para que você possa vencer na vida. E você sonhar com um pato voando, esse sonho já é bom. Significa liberdade, evolução, tanto na vida espiritual, tanto na vida financeira, tanto na vida também emocional, é liberdade. Você vai se sentir com uma liberdade em todas as circunstâncias da tua vida. Também sonhar com um pato voando, significa que você vai se sentir liberto ou com liberdade de um problema do passado que estava te aprisionando. Pode ser um problema do passado emocional ou sentimental. ou alguma mágoa que estava te prendendo e você não conseguia se libertar de jeito nenhum ou não consegue. Mas sonhar com um pato voando, significa que você vai evoluir e vai ter liberdade em todos os âmbitos e em todas as circunstâncias da tua vida. Até mesmo alguma mágoa do passado, até mesmo alguns sentimentos do passado ou alguns problemas emocionais do passado. Você vai conseguir se libertar e ser livre. E você vai começar uma nova fase na tua vida. E as bênçãos vão chegar na tua vida para você. Tá bom? Então sonhar com um pato voando é muito bom. E por último, você vai sonhar com um pato morto. Esse sonho não é bom, é ruim. Significa que você vai ter que tomar cuidado porque está vindo ou já está tendo algumas ameaças de pessoas que estão com inveja de você. Ou alguma ameaça de pessoas que por algum motivo estão com mágoas de você. Então sonhar com um pato morto, tome cuidado com pessoas ao teu redor ou com pessoas que irão chegar ao teu redor que poderá te prejudicar, que poderá até ameaçar também o teu relacionamento, ameaçar o teu trabalho, ameaçar a tua comunhão com Deus, ameaçar também a tua vida financeira e ameaçar até você mesmo, colocando intrigas, contendas na tua vida. Então sonhar com um pato morto não é bom. Significa ameaças. Então você olha a Deus, repreenda todo o mal para que Deus possa te dar vitória. Se inscreva nesse canal, comente nesse canal, compartilhe esse canal e não se esqueça de dar um joinha. e que Deus possa abençoar a tua vida grandemente em nome do Senhor Jesus. Amém.